TCHÁ 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 Não quero dando confiança pra minha senhora que eu sou uma mulher casada e eu conheço o marido dela Esse pombeioYO eu transava de 3 eu gostei dele É Que que é isso, seus braços? É o que? Chiva avait foi Vem pra esse piruzinho psicodélico marcado Vem cá pra gente conseguir Parece que é o túnel do tempo do video show Direto é o túnel do tempo Que mulher safada, hein, cara Você tá safada pra cacete, né? Desde o início do programa eu tava me olhando ali daquela mania Porra, que mulher safada, cara Tu já fez procedimentos? Fala disso abertamente, tem receio? Sem problema Onde fizestes? O que fizestes? No nariz Aham, only mente Only mente E o resto, manutenção, manutenção Eu faço manutenção no meu corpo inteiro Eu tinha um pênis de 12 e atualmente você é 18 É P, meu G Acostumado você me deixou Mal acostumado com seu amor Então volta Cara, eu cochilei Eu fui acordar Quando eu senti um negócio duro Eu acordei que tem uma fisgada Ah, porra, tua chuteada É, você não sentiu Ai, cara, ela gostosa pra cacete Sula, mais uma vez, desculpa pela baixaria A barra do supino Tu prefere reta ou inclinada? Olha, a que eu uso é inclinada É inclinada? Mas geralmente é, né? Meu Deus, o Belo é igual a Torre Pisa Agora sempre que eu encontro ela, eu falo É um cabelo Sula, você já teve um caso assim com um caminhoneiro? Já teve o quê? Um caso Um caso Olha, tá me dando vontade de meijar tua boca Que eu senti com tua boca bem, irmão Ih, meu Deus Vai matar a velha Calma Agora eu entendi É porque a parte de baixo tá sem a perereca Porque essa parte aqui fica Eu comecei a ir pra academia com a minha mãe Pra poder passar mais tempo com ela e tal Ela ia, aí eu ia lá com 12 anos e ia atrás dela Mas quando a gente não tinha condições, a gente malhava em casa E eu tinha meu cabo de vassoura que resolvia tudo O cabo não, repete essa frase que ela é um pouco coisada Olha, o cabo de vassoura resolvia tudo Resolvia tudo, viu, gente? Você também pode ficar bem com o cabo de vassoura Tá vendo? Antes do belo, um cabo de vassoura faz resultado Sinceramente, deixa eu dizer aqui Quando tu teve que curar e aceitar o convite pra vir o nosso programa? Foi drogas ou cachaça? Foi cachaça Inclusive, tá faltando Tu quer uma cachaça? A produção vai arrumar Arruma uma cachaça pra ele, por favor Me deu mandar fazer pra subir na tua barriga Ele faz da sigra Se na barriga é assim, como é que é no piruzinho? Já foi, né? Tá, depois a gente vê isso Vai com Deus, tá bom? Pode ir Parabéns, tá bom? Obrigado, tá? E olha, ela tá defendendo ele Bora fazer na mão, então Porra, na frente da minha mulher E hoje, depois do programa Tem... Quero curtir você um bocado Antes de falar com a Graciane Eu não quero que você me dá mole Você tem que ficar sério Enquanto eu acaricio o teu mamilo Sério, cara Seja sujeito homem, porra E é só sentir o mamilheiro Sente esse mamilo Deixa ele ficar ereto Mas na moral Sujeito homem, porra Isso, obrigado Mas salva de palmas pro meu amigo Caramba, que piruzão É, eu toquei aqui Eu senti a glândula Tá me deixando constrangido Não, fica constrangido não Isso é motivo de orgulho Constrangido tô eu Se eu tirar minha roupa É, deixa de ser safada Porra, maior prazer Você trabalha com a... Cara, você que é doida Porque tu tem uma boca macia, porra Porra, que macia Quer almofadinha, porra Vem cá Você é louco Caralho, meu Deus do céu Tá, tá, ô Depois tu experimenta É bom pra cacete A pressão dela subiu, gente